Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Margrethe Gregório, das disciplinas de Arte e Música. Hoje nós vamos conhecer um artista muito especial, chamado Aldemir Martins. Aldemir Martins nasceu no Nordeste, no Ceará. Ele adorava desenhar, pintar, fazer esculturas e trabalhava com argila também. O principal tema de suas obras era o Nordeste, o local onde ele nasceu e cresceu. A gente encontra muitas paisagens em seus quadros, cangaceiros e animais, principalmente o galo e os gatos, que eram seus preferidos. Observe como seus quadros eram bem coloridos e alegres. Esta é a principal característica das obras de Aldemir Martins. Aldemir Martins. Aldemir Martins. Allemir Martins. Aldemir Martins.